Marinho não vai alugar nenhum, a Ponte Preta precisa do camisa 7 para tentar se livrar do pesadelo do rebaixamento E a sequência de vitórias está ajudando bastante Quem duvidava desse time, a gente conseguiu sair da última posição no último vídeo e estamos em 16º Tiramos forças de onde não tem, irmão E hoje temos mais decisões na reta final da Série B O Série B é o primeiro adversário à Ponte Preta, depois vai pegar o Botafogo em casa e vamos fechar fora de casa contra o Goiás Ou seja, são dois jogos fora e só um no Moisés Lucarelli Para nossa grande sorte, o time está 100% assim, não tem ninguém que está lesionado Mas o Marinho está certa para baixo e está um pouco cansado E apesar de tudo, eu vou começar com ele assim, vou tentar manter essa formação Só o Fernando Sobral que está suspenso, foi expulso no outro jogo E a gente pode botar aqui esse esquema, cara Um volante para dar uma fechada no lugar do Dudu Esse maluco aqui, o Domene Diego Rende 74 Vamos lá então senhoras e senhores Num gramadinho estilo nosso todo arregaçado, derrubado aqui no estádio Rei Pelé O time da Ponte está de preto, CRB de vermelhão daquele jeito Eu deixei o nosso goleiro também de vermelho, eu sou jumento Mas é isso, ótimo esfera Mais de mil estádios, esse é o melhor patch da história para PES 2021 Adquira agora, primeiro link na descrição Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado E obviamente tem esse super patch para PES 2021 de PC E se você não tiver o jogo, tem a opção que já vai com o jogo também E outro detalhe, para a galera que tem um PS4 ou PS5 Tem os option files, que são as atualizações para PES 2020 e PES 2021 E se você não tiver o jogo também, também tem nesse único link Dá uma conferida e qualquer dúvida você me chama lá no Instagram Lembrando que tem patch para PES 2013, considerado o melhor patch da história Tem patch para PES 2017 e também para EAFC 24 E aí tem jogadinha do CRB tentando passar de olho na missão da Ponte Preta É jogar como se fosse o último, assim como no último episódio E já tem aí o Elvis recuperando, bola no pato Está devendo o pato né cara A gente comprou ele achando que o cara ia resolver a parada Até agora, apagadinho Isso aí é bola perigosa hein, Luiz Henrique com a danada Tentou para o GG a macaca, chega, pressiona, tenta roubar e rouba a bola Bora com o mini míssil É agora Marinho, já solta a bola para o Terence Está acompanhando do lado o Elvis O Elvis não morreu, ajeitou, bateu e guardou É da Ponte Preta Chupa secadores É do Elvis, é do Elvis, é o vizinho O cara começou a calibrar essa perninha né Antes era chute no meio, era chute para longe Agora é só no cantinho Contra-ataque malvadão da Ponte Preta E aí a jogada, chute do Luiz Henrique Vai para fora Vai bola na área perigosa Subiu de cabeça Vamos deixar a seta neutra mano A gente está com a vantagem O time sai de pé em pé Até jogar bem a gente começou Agora é qualidade irmão Ó, tapinha por cima no Terence Já domina essa, já finta ali Distribui para o Marinho Está marcado, volta o jogo O time vai jogando, vai tranquilo A vantagem ajuda né Ah, mas aí foi burro né Aí o Luan Cândido está de palhaçada comigo A bola foi na moral para ele Ele tentou antecipar Mais o Mike O Mike toca Luiz Henrique Devolve tabela Acontece Terence Afasta Vai bola Vamos lá Guilherme O Birão O Biru toca para o Mini Marinho adiantou para o Elvis Elvis, deixa o cara chutar para tu ver Elvis limpa Tenta cavar a falta Conseguiu o tapa no Terence dele Para o Marinho Marinho É da Ponte Preta mano É da Ponte Preta mano Só vai Só vai Esse time está demais Esse time está demais Se a gente estivesse nessa empolgação Com esse futebol aí Do último episódio Do início desse Cara, a gente estava brigando Pelo acesso irmão A gente estava na briga Pelo acesso Já tem bola sobrando no Luiz Felipe Segura Bota no chão Aí o Edson Para o Diego Diego Domene Abriu essa jogada Para o Biru Vai lá Biru Leib Ajeitou Tocou mano É nessa pegação mesmo Bora para cima deles Está com o Edson Tem espaço O CRB marcar horroroso E vai deixando a gente chegar Terminando aí o primeiro tempo Um minutinho João Neto Ah, vai dar essa falta Juizão Ô carequinha Mano Já cobra o CRB Pelo menos não bateram direto Aí tentou tirar Tirou mal Ah Vem Bola na dividida Mano Tomar um gol No finalzinho Do primeiro tempo Para botar o CRB De volta no jogo Vou lá para o segundo tempo Molecada É o esquema Não vou mexer no time O time está bem O Marinho vai ter que sair daqui a pouco Porque está cansado Mas vamos tentar segurar ele Mais um pouquinho aí E o Pato tem que fazer gol E parar de ficar na banheira O Pato gosta d'água Aí tem jogada Tem o João Neto Olha o CRB chegando Respira e vamos Bola para o Elvis É para puxar o bonde Vamos lá para frente Aí o Pato Segurou Quem aparece Está o Elvis de novo Vamos Biro Vai Biro Leib Passa Recebe Devolve Vem Elvis Cadê o time mano Volta mais atrás aí no Diego Tem abertura de jogo Tem Tem sim Para o Marinho Impedido Marinho Pediu para sair né Já não está aguentando voltar Tentei segurar o Marinho ali Mas é melhor tirar Cara Que essa seta para baixo Aí depois Ele lesiona E ele está jogando muita bola Vou sacar o Pato Que está morto Vamos meter o Gé E ali na lateral Luan Cândido Custou uma grana Mas está morto também Vamos botar o Gabriel E na direita o Inocêncio É isso aí Jogadinha ali Marcação da Ponte Já pegou O louco Guilherme Beléia Quem é que vem para o meio Ele dá uma carregadinha Solta Essa para o Elvis O Biro está sozinho Pediu Dominou Bola Para o Biro Para o Biro Está dentro É da Ponte Que brita moleque E de quem? Quem dando passe? O Elvis Mano O Elvis estava sendo criticado Mas resolveu jogar Agora o fino do pino Marcação do CRB Dando espaço Para caramba E o Elvis não perdoa Deixa o Biro Na cara do gol Vamos ganhando mano Já dá aquele tapa Na frente Já bota o Biro Para disparar Quem é que vem junto? Tem opção ali Do Beléia O Beléia segura O Biro Aparece Mas o passe não O passe não chega para ele Vai a ponte de novo Terence Esticou Dominou Protegeu Para cavar Falta Segue o vantagem Bola para o Igor Inocêncio Vai para dentro deles Rolou para o meio Da bagunça Chegou furando No carrinho Cara Bola até chegou Para ele Aí o GG O CRB Chega o Mike Bate Que defesa Foi essa Mas já tinha sido Marcada E impedimento Já mata essa no peito Já distribui para o Gé Vamos que vamos Terence Gé de novo Olha o Biro pedindo Era no Biro Cara Andei muito fraco É Guilherme Biro Vamos lá Biro Leib Para cima deles Meteu Cruzamento Gé 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 Rede É só o Pato O que não Que não Que não Está marcando Nesse time Mas toma Mas toma gol Mas não vai fazer Falta Vai acabar O jogo A gente vai Vencer Mais uma E pode ser O quinto gol Bola para o Biro Está riado Biro Está mortinho Acabou A energia Do Biro Fim de papo Grande Vitória Da ponte Fora de casa E o Biro O melhor Em campo O cara Realmente Se dedicou Para caramba Correu demais Estamos subindo Demos um espaço Para 15º Mais o primeiro Da zona Que é o Havaí Só está um pontinho A gente ainda está Muito ameaçado De ser rebaixado Bora Bora Vou até ajeitar Aqui na cadeira Que o Moisés Lucarelli Vai sair Faísca Mais um Daqueles gramadinhos Ferrengue A gente não tem Grana no momento Para melhorar O gramado São milhões E milhões Gastos Para botar Uma grama nova De repente Metei um sintético Então vamos Ficar desse jeito Por enquanto E bora Buscar mais uma vitória Que só está Um pontinho Da zona Do rebaixamento Aí o Pato Já toca Para o Biro Vamos lá Pato Encosta Moleque Está marcado Bola para o Elvis Quem é que vem O Elvis Encara O Elvis Limpa A jogada Abriu O tapa no Marinho Mini míssil Linha de fundo Para o Luiz Felipe Eu esqueci de botar O Fernando Sobral De volta no time Dei mole Ele está voltando De suspensão Mas deixei ele fora Do banco Vem bola Para o Marinho De novo A gente cerca Tenta achar espaço Botafogo Pelo amor de Deus Os caras Não dão um tempo Bola para o Luiz Felipe Agora tem cruzamento Vai Chegando o Terence A bola desvia E mata Aí tem jogada Vem o Negueba Já perdendo Essa para a gente Bora Luan Cândido Solta o tapa No Elvis E tem espaço De sobra Para correr Quem é que vem O Pato Está dando opção Tem ali também O Terence Bola para o Terence Ajeitou Soltou a bomba Mano Soltou a bomba Nada Como que ele dá Esse chute Ele é destro Deve ser Porque para chutar Da canhota É desse jeito Camisa 10 Do seu time Você espera Que vai ser Um chute maneiro Não vai ser Um desse Que foi o caso Tem bola Tem bola Tocada Sobrando E vai dar ruim Negueba Bati no cantinho Bora time Ajeita essa Vai moleque Aí o Diego Para o Elvis Vamos Vamos Elvis Errou Volta de novo Vai tranquilo Vai na boa Vai na boa Elvis Nossa Elvis Tentou 10 vezes Errou as 10 Voltando Luan Cândido Vem comigo Biro Vem com o pai Vem com o pai Biro Ô Biro É para ir para a ponta Biro Caraca O Biro é burro Aparece aí Biro Isso garoto Mete essa Para o Alexandre O Pato Não está fazendo de pé Vai fazer de cabeça Pedro Rocha Já manda Uma bola Numa força Danada Ali para o Pato E deu certo Funcionou Olha a bola aí Com o Elvis Abriu um bolão Para o Marinho Rolou para o meio Da bagunça Tadica Ô Terence O Terence Está de sacanagem A gente fez uma Jogadaça Papai O Pão fechou Luxemburgo Ajeitou o time Olha a inversão Olha o domínio Do Marinho Já tocando Na cara Do gol Para o Terence É o que eu falo É o camisa 10 Irmão Ele já deu um chute Todo torto No primeiro tempo E agora repete Aí vem o Bajo Bajo João Vitor Jean Vitor Botafogo É perigoso Eles também Cercam ali A nossa defesa Tem que jogar No sapatinho Para tomar essa bola E disparar E pode ser agora Aí com o Biro Vai Biro Leib Acelera Vamos que vamos Tem o Pato pedindo Tem marcação Puxando O Biro é insistente Ele é chato Ele vai para dentro Ele ajeita Para o Marinho Salvou o goleiro Do Botafogo Ah cara Que arrancada Do Biro Começar a fazer Mais isso Marcador é lento O Biro disparou Moleque E o Marinho Bateu bem Bateu forte Méritos do goleiro Do Botafogo É cobrança Aí com o Terence Vai lá Que tu está devendo Hoje Terence Meteu essa No Luiz Felipe Volta com o Marinho Ainda a ponte Vamos cercando Tapa para o Elvis Não dá para chutar A marcação Está em cima Eu quero a falta Perde Perde de propósito Eu perdi de propósito Para receber essa falta Que senão o juiz Não ia dar E temos uma senhora chance Nessa bola parada Marinho pediu para bater Então vamos contigo Mini Mini Míssel Vai Marinho Vai Marinho Uma toca Garoto Vai Marinho Vai Marinho É gol Da ponte Preta Aí eu achei Que não ia dar Eu segurei Pouca barrinha Eu pensei Vai bater na barreira Só que a gente Deu tanta sorte Que a bola Passou no cara Mais baixo Da barreira deles E o goleiro Quase tocou Mas não foi hoje Não foi hoje Mini Míssel Aleatório Hoje cadenciado 1x0 Estamos indo Para a inacreditável Quinta vitória Perseguida Segurem A ponte Preta Segurem Esse time Vontade Não está faltando E o talento Está surgindo A gente está jogando Bem A gente está criando Chances Está arrancando Está indo para frente Levanta aí Meu filho Meio campo Não quis levantar Mas a gente Segue aí Com o Luan Cândido O Biro Já puxa A marcação Vem O Biro Pediu É para chegar Cruzar O Biro Cara Achei que ele ia fatiar Ela na moral Lá na segunda Trave Para o Terence 40 minutos Marcação Do Botafogo Aperta A gente fica Sem saída Aí o goleirão 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 Brinca aí não Já mete essa bola Na qualidade Para o Biro Ajeitou Para o meio Com o Diego Vamos segurar Lá na frente Para eles não terem Mais opção De contra-ataque É bola do Luiz Para o Marinho O mini-missile Está carregando Está achando espaço E Foi falta Ah mano Roubado Não é juizão Roubado Vai o Botafogo Foi nada Foi nada Cara Encerra o jogo Já está com 92 Ele vai deixar Mais um ataque Isso aí é revoltante Cara Bota todo mundo Aqui na retranca Acaba Já deu tempo Cara Que juiz Sem vergonha Que juiz Covarde Ele queria Porque queria Deixar mais um ataque Para o Botafogo Ainda bem Ainda bem Que eles erraram O passe E a gente Vence A quinta Seguida Na série B Segura esse time Agora com essa situação Já subimos Para a décima Quarta posição E abrimos Quatro pontos Do Havaí Que é o primeiro Da zona E é isso Mano Não dá Para chegar lá No G4 Mas a gente Está lutando Para sair Cada vez mais Longe dessa zona Olha só O Salah Um dos indicados Ao prêmio De melhor Do mundo Está ansioso Para o jogo Para o Goiás O Professor Lucha E olhando No calendário Vencemos 1x0 Botafogo Duas vitórias Três vitórias Quatro vitórias Cinco vitórias Seguidas E com esses dois Empates aqui A gente está Sete jogos Sem perder São cinco vitórias E dois empates Agora né Pelo amor de Deus Vamos lembrar De colocar aí O Fernando Sobral Nesse time Vamos lá Então nessa fumacinha Maneirinha Do estádio Do Goiás Covid-19 É tristeza Dor e lágrimas Está escrito ali E realmente foi né Cara Mas agora De lágrima Para o nosso time Nos últimos jogos Da temporada inteira Mano Os últimos jogos Só alegria Cinco vitórias E dois empates Impressionantes Cinco vitórias Seguidas E o time vem E vem que vem Já começando Nessa boa Bola para o Biro Marinho Quer fazer gol De voleio Volta mais na ponte Vamos trabalhar Aí Fernando Sobral Não era ali Era no Terence Para ganhar a ponte Vai no esquema Luiz Felipe Traz ela Só vai carregando Se ninguém Se ninguém Marcar tem espaço Ele traz Ele traz Ele traz Ah Teranjumento Abre né cara Ele veio e colou No nosso cara Para não receber o passe Olha só o que acontece Contra-ataque Salvou Pedro Rocha E o juiz Não deu falta não Eu achei que até foi Ele tirou ali Acertando o jogador Do Goiás Vai ter bola Na bagunça Vamos que vamos Subiu Tirou Voltou Marinho Afasta E está ali Só o Pato É para esperar Rapaziada Chegar junto Vamos lá Que o Biro Já abriu Já pediu Vai não Marinho Não Pato Cara Boa bola aí Dome Oh Biro Oh Biro Que domínio Foi esse cara Deixou a bola Escapar Ela bateu nele Vai lá o Goiás Bola no alto Sai de soco Goleirão Sobra da ponte O time não está conseguindo sair Está parado ali um tempinho Vamos colocar essa bola em jogo de novo É agora com o Elvis Pode ser a última do primeiro tempo O Pato domina Faz o pivô Protege Distribui Um bolão Para o Marinho Minimício aleatório Para cima deles Marinho Ajeitou Rolou Terance Para o Elvis Vai caixa Vai caixa Elvis Bota lá dentro É gol do Goiás Que não É da ponte preta Irmão Gol do Elvis O Elvis está cruel Nesse chute Depois de tantas críticas Ele decidiu a fazer Só gol de chute longe Aí irmão Dominou de fora da área E ela já estava dentro Quando ele bota lá na rede Vem para o tudo ou nada Aí o Goiás Está doidinho Caçando um gol Bola é perigosa Os caras estão batendo cabeça E vai com o Johnny Lucas Regis A ponte marca A ponte está ligada É bola para o Biro Biro Leib Vamos para cima Meteu essa para o Pato O Pato O Pato ganhou Eu já ia xingar ele Vamos lá Marinho Entre dois Escapou É vontade É raça Bola para o Biro Mateu de casquinha Mano Errou feio Ih Olha só A entregada da defesa A bola para o Biro Explode na marcação do Goiás O time está demais O time está remando Tem esse canteio para o Goiás Então é tua goleiro Deu um socão nela Vai voltando A bola para o Goiás A ponte preta É só a defesa É mais um resultado Fantástico Para o time Que estava praticamente Rebaixado na lanterna E a gente estava Praticamente demitido Mas a ponte preta Vem que vem O Pato deu opção Não Pato A bola foi ruim para ele Mais Goiás Ali o Diego Dominou Rolou Isolou Eita Bola no alto É tua Pato Domina aí para o Marinho Vamos que vamos Cara Minimício na parada Ajeitando Olhando Tocando para o Elvis O Elvisão O Elvis Opa Sim Sim Vai 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 Biro Sensácio O goleiro do Goiás Num tapasso do Biro E a bola volta ainda Luan Cândido Vem que vem Quicando No Passe para o Biro Deu ruim Voltou mais uma Alexandre Pato de letra O Teran girou Olhou Bateu Defendeu de novo Aponte Pressiona Martela E martela Aí papo retão mano Hora de botar repouso Os caras estão cansados Vamos sacar ali o ataque E eu deixar só o Marinho Vamos tirar o Elvis Botar o Dodô na parada E o Luan Cândido Cara O Sobral O Sobral está seta para baixo Vai lá o Diego mesmo Vai jogar de volante E dar um reforço Para a gente segurar Esse ataque do Goiás Sistema para segurar O ataque deles É o que? É manter a nossa posse de bola Aqui na frente E é o que a gente está tentando fazer Aí o Diego carrega Está descansado Entrou agora Tem muita lenha para queimar Mas não pode Me lembrou o Fred Na Copa de 2022 Volante foi para o ataque Com o time ganhando Aí vai dar o contra-ataque Para o adversário Está me lembrando o Fred Volta geral para trás Para trás Para trás Mano 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 Chega no carrinho para bloquear Ele está dando o pênalti Camarão Mano Eu falei Lembrou o Fred Lembrou o Fred Ele está dando o pênalti Para o Goiás Aos 42,5 E foi uma bola Mano Que eu atirei ali Com o Luan Cândido Para bloquear Mas não sei Eu estive quase tirando O Luan Cândido Aí eu não tirei Aí eu não tirei Aí eu não tirei Vai pênalti lá O Galeardo Eu sou mais Pedro Rocha Vamos Galeardo na bola Preparou Bateu Pedro Rocha Espalma Para a linha lateral A ponte Preta Tem um goleirão Salvou Pedro Rocha Mas ainda tem o Goiás E agora é seta Para trás Mano Defendeu o pênalti No finalzinho Do jogo Aí tem marcação Do Goiás Mas a ponte Já sai Mas está mortinho Eita bola De curva Quadrada Essa curva Também vou te falar O vento soprou Longe Vai sobrar Para o Goiás De novo A ponte É só A defesa Nesse momento Tem bola Pelo alto Tiago Galeardo Emendou Vamos afastar Tira Vai acabar Pode acabar Pode acabar Acabou Fim de jogo Vencemos 1 a 0 Gol do Elvis E o herói Foi ele Pedro Rocha Mano Pegou o pênalti No finalzinho Do jogo E está aí Muitos duvidaram Muitos acharam Impossível Mas a gente Emendou Uma série Incrível De seis Seis Vitórias Seguidas Saímos lá Da zona Estamos em Décimo terceiro Sinceramente Cara Agora a gente Está sete O Havaí Já não ganha Está acabando O campeonato A gente pode Simular o resto Não cai mais Faltam três rodadas Para o fim Perdemos por um a zero Para o Santos Mas cara A gente não sobe Não cai Eu acho que não cai Faltam duas Três rodadas Agora na verdade Aí contra o América Mineiro Bora ver Ganhamos de um a zero Então já está garantido Na série A Eu quero ver Se a gente Não será demitido Eu estou com medo De mesmo evitando O rebaixamento Para a série C A gente ainda ser demitido Da ponte preta E é isso Perdemos a última rodada Também do Mirasol Mas terminamos em décimo Quarto Caíram aí para a série C Se tivesse série C O Amazonas O Havaí O Operário E a Chape Nesse patch Tem série C sim Mas infelizmente Ela não é dentro Da Master League Porque o jogo Da Konami Não permite Ela existe No modo Liga E olha só Não tem ninguém Da ponte Na seleção Dos melhores Mbappé Levou a bola de ouro E agora é o seguinte Surgiu ofertas Para a gente treinar Outro time E eu não sei Eu estou com medo De a gente ser demitido Da ponte preta Vamos olhar as ofertas Tem o Brusque E também o Esporte Não tem seleção Brusque e Esporte Estão na série B O Esporte Terminou em décimo segundo O Brusque Foi na teoria Rebaixado para a série C Então Não adianta Melhor da Ásia Foi o Lorenzo Insigne E agora é a revisão Da temporada Tô achando Que vai dar ruim Aquele início Eletrizante Não foi nada lindo A Mafaz Na segunda metade Cara Estávamos com a faca E o queijo na mão Vamos nos preparar E vamos ver né Sei não hein Tô achando que a gente Vai ser demitido E a situação Tá complicada mano Tem que ver aqui Se a gente consegue Renovar com alguém Tem jogadores Com um fim de contrato Vamos ter que acabar Eles vão embora Vários jogadores aqui vão Eu esqueci de renovar O contrato Eu foquei tanto Para tentar Permanecer o time Aqui na série B Que acabou que deu ruim A gente perdeu esses caras mesmo E agora é ver Se a gente vai continuar ou não Caiu aí para a série B São Paulo Criciúma O Juventude E o Atlético Goianiense Temporada 2025 Por enquanto Cara Vamos ver Agora Agora é a decisão Objetivos da temporada Cara Eu acho que a gente conseguiu Aí eu vou ter que meter o louco Vamos conseguir essa promoção A qualquer custo Vamos subir para a divisão Como campeões Vamos tentar terminar No meio da tabela Eu vou falar Vamos tentar subir Não garanto como campeão E é isso A gente conseguiu Essa arrancada incrível E evitamos o rebaixamento Para a série C Acabou que a diretoria Nos deu essa moral De continuar Aqui na ponte preta Então tamo que tamo Vamos que vamos Próximo episódio Tem muito mais Lembrando que a gente joga No melhor patch Para PES 2021 É 100% atualizado O último patch da história E se você não tiver ele Tem a opção dele Também junto com o jogo Para a galera do Option File Também tem essa opção Lembrando que o patch É para PC O Option File Para consoles Tamo junto é nóis E até mais